Deixada de lado nas últimas seis décadas, a minoria árabe de Israel espera ganhar musculatura política na eleição parlamentar. Pesquisas mostram que a unida lista árabe poderia terminar em terceiro lugar. Caso isso ocorra, a sigla pode se tornar uma nova força no governo de coalizão, num país onde nunca um partido conseguiu a maioria absoluta no parlamento. Primeira mulher árabe eleita para o Knesset, Hanen Zoab, é uma das candidatas. Segundo ela, a União dos Islâmicos desafia um projeto sionista discriminatório que define este Estado como judeu, o que legaliza privilégios aos hebreus sobre os palestinos. Nós somos os donos desta terra, nós somos os nativos, e é com esta visão que participo do Knesset, conclui a parlamentar. Recentemente, enquanto participava de um debate sobre as mulheres na política, Zoab foi atacada por um ativista de direita israelense. Em Um Elfam, uma cidade árabe israelense de 48 mil habitantes na fronteira com a parte norte da Cisjordânia ocupada, placas ao longo da estrada pedem que os moradores votem a favor da lista árabe. O município, que conta com o minarete com vista para o McDonald's, é um marco para a causa palestina. Um memorial para 13 jovens mortos por policiais israelenses em 2000 e em solidariedade com o levante palestino, aparece com destaque na cidade. Esse militante da sigla unida árabe avalia que a obtenção de 15 assentos no parlamento seria um passo histórico para a comunidade. Isso pode ajudar os árabes a ganharem influência sobre as leis e os orçamentos, garante. Muitos árabes israelenses acreditam que são tratados como cidadãos de segunda classe e veem a unidade política recente como um passo importante e uma ferramenta para lutar contra a discriminação. Esse rapaz afirma que só participa do processo eleitoral graças à lista comum. Os árabes israelenses formam um quinto da população de Israel. São descendentes daqueles que ficaram depois da guerra de 1948, depois que centenas de milhares de compatriotas fugiram ou foram forçados a deixar suas casas. Serviços municipais inferiores, alocação injusta de fundos de educação, saúde e habitação são reclamações comuns dos árabes. Mais da metade deles vive abaixo da linha da pobreza. Os partidos árabes nunca foram incluídos num governo israelense. Isso não deve mudar agora, mas a lista conjunta árabe pode desempenhar um papel importante após a votação. No sistema israelense, os eleitores escolhem os partidos ao invés de candidatos individuais. O cabeça da chapa mais votada ganha o mandato presidencial para formar o governo. Aymen Odeh é o legislador e número um na lista árabe. Ele não descarta a possibilidade de apoiar Isaac Herzog. Hoje, a União Sionista disputa voto a voto com o Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Oferecemos um modelo diferente de união árabe contra os nossos adversários políticos, afirma o parlamentar, que tem foco no que ele chama de ameaça da extrema-direita contra comunidades árabes. Numa corrida tão apertada, todos os lugares na Casa Parlamentar de 120 assentos são cruciais. A sigla também pode se tornar a líder da oposição num movimento inédito. O político que lidera o movimento árabe chamou a atenção do público ao confrontar o radical Avidor Lieberman num debate recente. Os legisladores árabes fazem parte da base de apoio do falecido primeiro-ministro, Yitzhak Rabin, que liderou os acordos de paz de 1993 com os palestinos. Os cidadãos árabes compõem cerca de 15% do eleitorado, o que significa que eles têm um potencial de 18 lugares no Knesset.